O trânsito de Porto Alegre está menos violento este ano. Entre janeiro e setembro, o número de acidentes diminuiu quase 40%. Mas apesar da queda, a imprudência e a desatenção de muitos motoristas e pedestres continua sendo um motivo de preocupação. Que o trânsito pode melhorar, todo mundo concorda. Olha, acabei de passar ali, aqui em cima, aqui agora, eu vi uns três motoristas passando no sinal vermelho. Tem muita imprudência no trânsito, muito motorista maluco, sem noção, principalmente no horário do pico, assim, eu acho que está bem complicado. Continua um pouco precária a situação aí, a gente está, inclusive com o aumento intenso do trânsito, a gente nota que cada vez está mais precário até a gente andar. Mas a boa notícia é que Porto Alegre tem avançado. Os nove primeiros meses do ano tiveram diminuição de 38% dos acidentes no trânsito, em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes com motociclistas foi 40% menor. Além disso, também reduziram as estatísticas de óbitos e de pessoas feridas, conforme levantamento da EPTC. Desde janeiro de 2015, nós temos redução continuada dos níveis de acidentes graves e também o total geral dos acidentes. Está provado que mais de 90% dos acidentes são por falha humana. Essa falha humana varia das vezes a imprudência. Então, respeitar os limites de velocidade, respeitar as regras de trânsito, a sinalização, é fundamental para que a gente possa evitar a ocorrência do acidente. O mês de setembro deste ano, em relação ao de 2015, também apresentou redução de acidentes. Foram 46% a menos. O dado negativo no período ficou por conta do número de vítimas fatais, com duas mortes a mais provocadas por atropelamentos. Por isso, a preservação da vida do pedestre é uma das principais preocupações quando se fala do trânsito da capital. E esse é um dos focos das ações de educação. É a questão de ver e ser visto. Isso é o principal fator do trânsito. Apertar o botão lá da botoeira, por exemplo, onde tem botoeira, esperar o sinal fechar para poder fazer a travessia, evitar estar caminhando, andando com fones de ouvido, utilizando o telefone celular ou qualquer aparelho que vá tirar a minha atenção. Apertar o botão lá da botoeira,